Eu queria ouvir de ti sobre esse ano mágico aí do Flamengo, fora de campo, dentro de campo e aí com esse vírus que chegou aí agora e vai pegar todo mundo e se quiser também dar uma geral sobre os outros também seja bem-vindo aqui, obrigado obrigado Fernando, Munir obrigado pelo convite é legal a gente poder falar sobre essas questões, especialmente porque eu entendo que eu não sou economista, eu sou jornalista mas eu trabalhei no jornalismo econômico e toda vez que vou falar a respeito disso escrever sobre isso, obviamente eu procuro as pessoas que podem eliminar todas as dúvidas que eu tenho com relação a alguma questão que envolva finanças da mesma maneira quando você vai escrever uma matéria sobre algo na área jurídica você vai procurar advogados e por aí vai e para mim fica muito claro que eu sempre defendi isso, que os clubes gastassem menos do que eles arrecadam sempre achei isso, falo isso há muitos anos, aliás era muito crítico das gestões anteriores, dessa chegada da chegada desse grupo, né, do qual fez parte o Valim desde o começo, o Valim conversou com vocês hoje mais cedo, o Valim Vasconcelos porque era, assim, clubes como o Flamengo eram super aproveitados era uma coisa surreal, o Flamengo tinha uma dívida de quase 800 milhões de reais em 2012 segundo lá foi calculado lá depois de uma consultoria que a primeira gestão do Bandeira de Mello contratou na época ainda com o Landinho fazendo parte dela, inclusive, né o atual presidente e era um desperdício, né porque o potencial do clube é muito grande é uma torcida muito numerosa espalhada por todo o Brasil ou seja, não há uma concentração de mercado apenas em uma região ao contrário e o Flamengo não aproveitava nada disso, pelo contrário só protagonizando vexames e fazendo contratações equivocadas quando acontece essa mudança inclusive, é importante lembrar que a eleição do Bandeira de Mello ocorre num cenário absolutamente inusitado porque o Bandeira ele é colocado como candidato cerca de duas semanas antes do pleito justamente porque o Valim não pôde ser o candidato e ele era o nome escolhido pelo grupo por questões estatutárias a candidatura dele acabaria sendo impugnada e ele foi buscar o Bandeira de Mello que era seu velho amigo velho companheiro do BNDES onde trabalharam juntos e o Bandeira preenchia todos os pré-requisitos necessários para ser candidato então quando o Bandeira foi eleito é importante lembrar que não se votou numa pessoa votaram num grupo de caras que estavam chegando ali todos eles pessoas bem-sucedidas nas suas vidas profissionais e que se apresentavam como gente qualificada para tirar o Flamengo do buraco então o sócio que também é rubro-negro ele votou assim, temos que mudar temos que tirar esse pessoal daí botar uns caras novos aí se esses caras são bons nas suas vidas profissionais é possível que eles façam algo pelo clube e de fato isso foi feito até eu brinco quando eu digo que se um cone fosse o candidato ganharia então ninguém sabia que era o Bandeira de Mello era um grupo um grupo de pessoas foi nisso que se acreditou e de fato o projeto foi muito bem feito tanto que o Flamengo imediatamente devolveu o Wagner Love para o CSKA porque não conseguia pagar o salário do jogador e faltavam parcelas ao clube russo e não tinha como pagar recidiu o contrato com o Dorival Junior porque não tinha como pagar um técnico que na época era super caro e foi cortando na própria carne montou um time fraco se expôs poderia ter sido rebaixado aconteceu alguma coisa assim de forma até muito inesperada ganhou uma Copa do Brasil com um time muito barato que tinha jogadores de terceira linha quarta até e pouco a pouco ele foi se recuperando e o bem interessante foi observar que a imprensa elogiava óbvio né e o torcedor entendeu o grosso da torcida compreendeu e aí eu tenho uma visão com relação a isso que é mais ou menos o seguinte pode parecer meio simplório mas em geral eu sempre uso essa referência você pega as lojas que trabalham com comércio mais popular Magazine Luiza Marabraz Casas Bahia Casas Bahia é um banco na verdade ela financia o próprio produto tudo mais que vende e trabalha com classe C classe D até E e são pessoas de menor poder aquisitivo descendo na escadinha mas que geralmente são pessoas muito corretas na hora de pagar é muito comum isso o cara não quer ficar com o nome dele no Serasa ele pode ganhar pouco mas ele quer manter a dignidade dele porque ele sabe que se ele não tiver crédito se ele não conseguir comprar mais nada ele já é pobre ganha pouco se ele não tiver crédito faz o que então essas pessoas geralmente são muito corretas então como o Brasil não é um país como a Noruega o Brasil tem uma população pobre muito grande o Flamengo tem uma torcida imensa é evidente que muitos torcedores não tem grande poder aquisitivo e eu acho que eles se sentiam incomodados com isso é muito esquisito o cara pensar eu ganho pouco não cumpro os meus compromissos e o meu clube tem fama de caloteiro a ponta do jogador falar que finge que joga porque finge que paga como aconteceu certa vez e acho que a torcida entendeu isso e pensou a gente vai ter que passar por isso um tempo e vamos dar voto de confiança aos caras e vamos lá e vamos lá